E aí A CIDADE NOVA 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá Acho que ele colocou para a esplanada Primeiro falaram que ia para a torre, mas daí eu entendi que ele estava descendo aqui Vamos esperar aqui, não acessa? Está fixado Não dá para o Luciano, ele atende Aham 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 Nossa, eu nunca vi quanta freira naquele bar lá Não, 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 não Aí vai lá Passar por dentro do congresso? Eu daquela vez? Deixem-se Ah Ah é, né? Um buraco Os caras chegam lá de praça Tem muita coisa, ó É Se a Alexandre morrer se cair sabendo Se a Alexandre morrer se cair sabendo Prendou tudo É Os caras acalmar É É É Quero ver a bola cair Trazer uma monarita boa pra lá, né? É 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 Vamos lá. 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 Música O que é que você vai querer? É, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É, não tem. É tudo legal, mas depois... Epa! Beijar aí os dois, né? Beijo, né? Um pouquinho a bundinha ali, vamos lá. Eu nunca vi tanta feira, não foi? Ô, vai parar pra tomar água de cheiro, não quer dizer que é de mentirinha? Tá viajando, não. Então, ele tá indo ali. Meu sonho é... Descobrador Um pinto... Um pinto... Um protesto... Um protesto... Um protesto... Um protesto, é... Um protesto... Um protesto, as quoias... Vou tirar a mão A Mesa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Até mais.